Música Porra mané, que tranquilidade em, até o ar aqui tá mais calmo ó O clima tá mais refrescante, uma parada assim, se ligou? Qual é a penacoba? É, ar puro, maluco Ar puro, mano, ar puro, tá ligado? Agora a gente tá... Felicidade é essa toda aí, cara Felicidade, mané, eu tô feliz, tá ligado? Eu tô feliz É porque eu voltei nessa vez, quase que eu já falo Eu não me importo contigo não, cuzão Não me importo contigo não, tá ligado? Ah, não, suave então Não importa não, ó o pezinho de balanção lá Seu otário Ah, mas aí, cê tá ligado que tu perdeu a novinha, né? Duvido Aí penacoba, dá ideia nele de quem ela tava se jogando, né, pra cima Rapaz, não sei de nada, não me põe no rolo não Deixa ela, não me disse a carência Carência, né, concorrente agora é bravo Ainda mais depois da chapinha que ele fez no cabelo ainda O bagulho tá doidão Mas aí, se liga, mané Não tive tempo de te perguntar O que que cê resolveu lá, a parada dos canas? Eu, cara, eu... Não gagueja não, não gagueja não Tu desligou na minha cara lá, eu queria te falar Eu pedi minha baixa lá Os caras assinaram minha baixa e tal, eu saí Tu saiu? Tu não é mais cana, não? Não, não E aí, penacoba, a gente vai ter que deixar de lado Valorizou, maluco Vamos ter que deixar de lado aquele plano lá que a gente tava de matar ele, cara Ah, que cuzão, mané É foda, mané Mas aí, ó Não, tô tranquilão, cara Agora eu tô de boa, velho Na moral, não tem coisa melhor do que se eu... Se ficar aqui na cidade, entendeu? Dominar Los Santos sem se preocupar com porra nenhuma, mané Eu tô muito calmo Agora é só vender o nosso, levantar a nossa nota Só não esquece que tem aquele cuzão lá, né Do Alisson Aí agora a LP voltou Sei lá que porra que foi essa aí Só não esquece disso, tá? Essa drogada, a LP voltou? Não é o mesmo LP, não? Eu achei só uma coincidência o nome, cara Dois inimigos com o mesmo nome Caralho Ah, mesmo assim É o mesmo nome que pra mim voltou, parceiro É o Léo Mas o Alisson, sei lá Parece que o bonde dele é forte Só que isso falta um pouquinho de coragem neles, tá ligado? Eu não boto muita fé naqueles caras, não, mano Acho que não é muita atividade, não, viu? Pois é Ah, mas a gente tem que ficar ligado Aí, Felipe Depois eu tenho que trocar uma ideia com o trincaxão, mano Agora eu quero ver como é que vai ficar essa parada aí Porque O que eu tinha que fazer por ele Eu já fiz o que ele tinha que fazer por mim Eu já fiz, entendeu? Agora eu não quero aquele cara aqui mais, não Só que a gente vai ter que conversar É uma hora que eu peço o pé logo daqui, mano Tá ligado? Eu não sei se qual é Mas se ele quiser ficar aí Não vai ter caô, não, mané Não vai ter caô, não Ele só não pode... Não sei não, Redê Se eu te conheço Você vai querer ir por aqui, cara Porque você... Você viu que o cara é atividade pura, né? É, ele é atividade pura Não, ele ajudou Ele só não pode vacilar, tá ligado? E aí, rapaziada Vamos ficar lá fora Eu não quero ficar aqui dentro, não Pode crer Vamos ficar lá fora E ó Baiano Só tô te falando Baiano e Novinha saiu Eles saíram, tá ligado? Foi comemorar aí a morte do pesadão Trincaxão falou que precisava de um tempo aí pra dar uma volta Caipira foi junto com o trincaxão Só que ele falou que não ia pro primeiro lugar, não Ele falou que ia lá na fazenda Ver se ele conseguia aquela questão do boi lá que a gente pediu Tá ligado? Eu não queria falar nada não, Matheus Mas eu ia falar uma coisa pra você Novinha fez a unha do baiano Fez o cabelo do baiano Fala pra você, ó Eu só não vou Eu só não vou Eu só não vou te falar O que que ela fez mais pro baiano Que aí o bagulho vai ficar mais doido, pode crer? Aí, mané Vamos ficar fora aqui de boa, tá ligado? Pegando um ar fresco Olha pra tu ver, mané Sabe que ela Não tem mais medo de nada, velho Não tem mais medo de nada E aí, o que que vocês acharam lá da morte do vacilão? Sabe o que tá parecendo? Descarreguei a doze Sabe quando você sai da prisão? Ah, sim, sim Tô ligado É isso, mano Descarreguei a doze no pesadão, mané Eu vi Aí, foi mó merda eu ficar me escondendo de vocês, mané Eu não te vi não, mané Eu não te vi, tá ligado? Que bom, né? Na moral, eu não te vi A ideia era essa, né? É foda, mané Eu fiquei lá no fundão do barco, lá, cara Fiquei lá atrás Mas a gente também tava lá atrás, não tava não, Pernacop? Aí, ó Mas vocês estavam do outro lado Aí, aí, aí Que isso, hein? Isso é o rasgabucho, mané? Olha o tampico aí, rapaz Ô, qual é, mané? Esse carro aí E aí, rapaz Tá de boa, mané? Tranquilão? De boa, cara Aí, onde tu arrumou esse golfeiro aí, mano? E aí, mano? Porra, quanto tempo? Hã? Onde tu arrumou esse golfeiro aí? Golfe sapão, mané? Porra, cara Isso aqui era um amigo meu que tava me devendo, maluco Aí, ele não tinha como me pagar Ele me pagou com esse carro aí Porra, o cara é teu amigo e tu tava cobrando ele? Isso que é amizade, mané Tô ligado Amigos, amigos, negócios à parte, né? Tô ligado, tô ligado de coé, mané Mas aí, um golfe sapão Foda que é duas portas, né, mano? Mas tá tranquilo Tá filé de boa? Tá de boa Esse aqui é só pras novinhas, só Ah, pras novinhas nada A gente vai usar ele nos esquemas aí, mané Aí, deixa eu te dar o papo, mano O pesadão foi pra vala, cara Porra, até que enfim Pesadão foi pra vala Até que enfim, mano Agora eu tô mais aliviado A gente pode ficar de boa nessa porra dessa cidade Porra, cara Mas aí, na moral Eu tô querendo te mandar um papo aí De um traficante novo aí, tá ligado? Ah, vai tomar no cu Não, aqui, não Pera aí, pera aí Deixa eu primeiro Deixa eu falar uma coisa Agora eu tô querendo mandar papo De traficante novo aí Por que que tu não quis ir na festa Do pesadão com a gente, mané? Vai, daqui a pouco Cês vão descobrir que ele é para Eu só tava resolvendo umas paradas aí Com a minha prima, tá ligado? Ah, prima Ih, aí se liga, aí se liga, mané Mas que papo é esse aí De traficante, né? Eu acho que ele tava na boate, hein Com as primas lá Que papo é esse aí de traficante? Então, cara Tem um traficante novo aí Eu fiquei sabendo que tem um traficante novo aí Nessa cidade E ele tá com E ele vai transportar um carregamento grande de droga aí, mano Carregamento grande de droga? Grande como, mané? Caralho, tô da hora, mano O bagulho vai ser doido, viado Mas Como assim? Vai ser o quê? Ele vai transportar como? Porra Dá o papo Porra, ele vai transportar de caminhão, né? De caminhão? É Pegou a fita do caminhão, né? Porra, tu sabe onde é direitinho? É que droga que vai tá no caminhão? Tô ligado, pô É... Maconha Maconha? Ih, tu acha que vale a pena, Matheus? Tem que ter muita coisa lá, hein? Porra, mano Sei lá, viado Vamos ver isso aí De repente, se for bagulho bom mesmo A gente pega pra gente e vende por aqui, mano Vixe, mané Eu não tô... Sei lá, mano Sei lá Tem que ver, tem que ver se a parada é qualidade também, né? Tô ligado, Dico É, porque se a gente arriscar a vida à toa aí Não vai dar bom, não, mano É Tá ligado? É verdade Agora eu vou meter uma reforma aqui nessa biqueira Que ela vai ficar o fluxo Isso aí, o que que você acha de fazer mais um andar pra cima aí? Poxa, cheio, cara Uma guarita, mané Apesar que a gente não precisa, né? Mas o que que tu acha? Porra, mano Eu acho que a gente tinha que vazar daqui Porra, velho É Pô, também acho que aqui tá ficando manjadão já Manjado pra quê? Quem sabe? Isso aqui ninguém sabe dessa porra aqui, não, mané De foder Tá manjado, bicho Manjado e rada, bicho Pera aí, mané É, mané Ah, aquilo lá é bandi cuzão Deixa eu dar uma atelerada aqui, mané Vieram aqui que dia, ô Penacova Tá drogado? Tá mastigando cocaína? Eles não vieram aqui pegar o... É, vou papai, deu o gordinho Ah, não tô botando muito feno em papa do gordinho, não Gordinho parece que tem problema de cabeça, mané Não acredito que esse cara veio aqui, não Se ele tivesse vindo aqui mesmo Ele tinha botado fogo nisso aí tudo, ó Tá ligado? Ele tá tomando remédio pra emagrecer Tô ligado Outro dia eu tava vendo ele na cozinha Ele tava tomando aquele shake da Luciana de Mendes, tá ligado? Ah, foder, foder, foder Marca um 10 aí, mané Só vou dar um mijão aqui e já volto aí Caraca, mané Já fui lá dentro, lá de boa, se ligou Até bolei um bagulho pra mim Puxa pra caralho, viado Tá até anoitecendo essa porra Tava bolando um bagulho lá pra mim, mané Eita, porra Aí, vamos levantar uma nota aqui na biqueira aqui, pô Tá ligado? É de boa, pô Será que agora dá bom esse horário? Vai dar, pô, esse bagulho tá gostosinho O primeiro que comprar vai espalhar pra galera toda aí Tá ligado? Aí não vai ter caô não É isso que eu vi aqui na biqueira Eita, o carro parando lá, mané O que que é aquilo lá? Aí, recadinho do LP pro 6 aí, ó Que que é isso aí? Que que é isso, que que é isso, cara? Que que é isso, caralho? 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 Veste o dedo lá Quem é esses caras? Matheus, 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 Matheus Aquilo lá não é o bonde do Alisson, porra Eu acho que, caralho, ele mesmo, ele mesmo Pra que que tá falando o negócio de LP, então, mané? O Chita pegando tudo aqui nesse caso? Será que eles tão juntos, viado? Caraca, velho, agora fodeu Eita, porra, mano Desce o dedo pra lá Desce o dedo pra lá Pé na cova, cuidado Cadê o Pé na cova, mano? Brincadinho do LP pro 6 Caraca, mano Vamos ver o que é isso aí Toma tudo grosso, meu irmão Caraca, velho Olha os papos desse cara Parece que vai tomar tiro Vem, 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 vem Mano, mano A gente vai ter que dar a volta nos beca aí, ó A gente vai ter que dar a volta nos beca aí, mané Eu vou dar a volta aqui, ó Fica a atividade, mané Fica a atividade Bota a cara, otário Bota a cara Vou botar a cara, alemão Marca um 10 aí, seu cuzão Vem, 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 vem Os caras tão achando que é quente Os caras tão brincando com a pessoa errada, mano Ah, cara, e tá porra Ali, 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 ali Nossa, 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 ali, ali, ó No peco, no peco, no peco Eita porra, mano Caraca, mano Puxa, que pariu Eita, esses são barulhos dos canos, mané Tês são barulhos dos canos Esse tá correndo lá pra trás Tá correndo lá pra trás Vem por aqui, ó Vamo por esse beca aqui que a gente pega aí, ó Vem por aqui, ó Vem aqui, ó Deixa esses caras escapar, não Cadê o rodo da bucha? Cadê o rodo da bucha? Cadê o rodo da bucha? Tô aqui, tô aqui em cima, mané Ó, passou correndo ali, mané Passou correndo aqui, ó Passou correndo aqui, mané Aqui, 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 ó Passou correndo aqui, ó Tá atrás do... Eita, os canos tá aqui, mané Os canos tá aqui Volta, dá a volta, dá a volta Esse cara tá ali, esse cara tá ali Alguém fica vigiando o carro desses aí Pra não dar tempo deles vazar, mané Mostra esses caras agora Como é que eles fazem? Passa aqui, passa aqui, mané Cadê, 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 cadê Cheguei, 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 mate Cheguei Cadê, cadê, cadê? Não tô vendo ninguém, mané Puta que pariu Qual é desses caras? Esses caras tá achando que eles também acham que o menino de feira É isso mesmo? É isso mesmo que esses caras tá achando? Ali, ali, ó Ali, ó Caraca, mané Caraca Pula, Matheus Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, Matheus Ó o cara lá atrás do muro lá Ó o cara lá atrás do muro lá, mano Ó o cara lá atrás do muro lá Bora, bora, bora Olha aí, caralho Caraca, é o bonde do alho isso mesmo, véi Esses caras também sabem ser com arma, véi Esses caras também sabem ser com arma Puta que pariu Esses caras não tá de bobeira, não, mané Esses caras sabem manusear um fuzil, cara Tá ligado? Vai morrer, otário Vai morrer, otário Tá daí, mané Queria ter visão deles aqui de cima, mané Não tem não, velho Não tem não, não tem não Ó, só com o carro desse tá lá na esquina Não vai conseguir fugir sem carro, não, mané Tá ligado? Chega aí, chega aí, chega aí Tô atrás de tudo Ó aqui, aqui, ela corre lá no fundo Corre lá no fundo Caraca, mané Eu acertei pro policial, mano Acertei ele Desce bala, desce bala, Matheus Desce bala Cuidado que ele tá lá no fundo, lacuzão Tá lá no fundo Banese vermelho, banese vermelho É esse mesmo, é esse mesmo Alas, vão querer vir pro carro, mané Vai querer vir pro carro Desce bala, rasgabucho Desce bala, desce bala Tem que tomar esses caras é agora, mané Tem que tomar esses caras Esse tá indo pro carro, mané Esse tá indo pro carro Vou voltar lá, vou voltar Vão pegar esses caras Vão pegar esses caras Ó o cano aí, ó o cano aí, mané Ó o cano aí, ó o cano aí, ó Cuidado, mano Chega aí, chega aí, chega aí Caiu, já, bora, 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 mano Bora, bora Porra, meteu o pé dessa porra aqui. Tá cheio de cana aí, Lu. Esse cara tá cheio de cana. Falei que essa porra tava manjada, mano. Bora, 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 os homens tá aqui, os homens tá aqui. Aí, ó, tá escutando, tá escutando. Ali, ali os cana ali, mano. Pior que os cana, velho. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Cadê o carro desse, mano? Cadê o carro desse? Ó, o carro desse tá aqui, ó. O carro desse tá aqui. Vamos esperar eles virem no carro. Vamos esperar eles virem no carro. Tá ligado? Brotar na esquina vai morrer. Cuidado com o morador aí, cuidado com o morador aí, mano. Cuidado com o morador. Ah lá, lá embaixo, lá, lá embaixo, mano. Vai morrer, porra. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Bota a cara aí, alemão. Ó os cana ali, ó os cana ali, mano. Ó os cana ali, ó. Chega aqui, chega aqui, RT. E o caraca, velho. Calma aí, calma aí. O telhado tá alombrado, mano. O telhado tá alombrado. Os caras tá lá embaixo, lá, ó. Puta que pariu, mano. Caraca, mano. Olha lá os caras lá no cano da parede, lá, velho. Não dá, dá. Puta que pariu. Desce o dedo nesses caras, mano. Olha lá, olha lá, descosta, olha lá. Caraca, velho. Caraca, mano. Ah, libera, tá fora, tá fora. Não dá mole pra esses caras, não, velho. Dá mole pra esses caras, não. Esses caras aí... Puta que pariu. Cuidado, cuidado, cuidado. Dá o tiro passando aqui, velho. Aí, porra, que isso? Retira. Porra, a polícia aqui, mano. Cadê os cana, cadê os cana, cadê os cana, mané? Cadê os cana, cadê os cana, mané? A barra sujou aqui, velho. A barra sujou, os cana tá alombrados. Cadê os cana? Eles acertaram a tia zona aqui, mané? Acertaram o morador. Quem acertou o morador? Não foi nós, não, né? Não foi nós, não, né? Quem foi, mané? Quem foi? Quem foi que acertou o morador, pô? Que isso, Matheus? Matheus, ela morreu mesmo? Ela morreu mesmo? Morreu, mané. Caraca, mané. Foi bala perdida. Olha, os caras tá voltando, mané. Os caras tá voltando. Olha lá na esquina. Deixa ele sentar no carro, não. Deixa ele sentar no carro, não. De branco, lá na esquina. Eles não vão conseguir pegar esse carro, não. Lá na esquina, lá. Atrás do carro da polícia, mané. Atrás do carro da polícia. Puta que pariu. Dá cobertura que eu tenho que pegar o carro, não. Dá cobertura. O bagulho tá doido, mané. Pete bala deles, que eu fiz da polícia, porra. Peguei, peguei. Ô, Rabobuxo. Aí, polícia. Deita aí, polícia. Esse golfão seu vai andar agora, pô. Pode escrever, Penacova? A X6 tá lá atrás. A X6 tá lá atrás, Penacova? Vai logo, vai com ela. Vai com ele, Matheus. Vai com ele, vai com ele. A gente vai ter que espalhar, pode crer? Já, já. Vai, vai, vai. Cadê o Rasgabucho, mané? Vem comigo, Rasgabucho. Vem comigo, Rasgabucho. Vem comigo, Rasgabucho. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Só vai, mané. Só vai, só vai. Nossa, você pega. Cuidado que os caras tá ali ainda, mané. Ô, Rasgabucho, vem comigo, Rasgabucho. Vem aqui, Rasgabucho. Vem aqui, Rasgabucho. Vem comigo. Vem aqui, Rasgabucho. Eu tô aqui na rua, porra. Penacova, como é que tá o esquema aí? Conseguiu pegar? Vixe com o piloto, vixe com o piloto. Vixe com o piloto, vixe com o piloto. Caraca, mané. Caralho, perdi o Penacova de vista, mané. Caraca, 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 caraca. Desce o dedo, Rasgabucho. Desce o dedo nesses caras. Matheus, eu só vou acelerar quando eu sei o Penacova e começar a andar também, porra. Olha lá que esses caras conseguiram pegar o carro dele. Os caras conseguiram pegar os carros. Desce o dedo, Rasgabucho. Desce o dedo, mané. Eita, porra, o tiro passando aí, velho. Cadê, 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 cadê? Cadê, Matheus? Cadê, Matheus? Tô de meia pela cova, porra. Tô dando cobertura pra ele aqui, caralho. Vem pro carro, vem pro carro, todo mundo. Caraca, tá escutando, tá escutando, tá escutando. Ali, 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 ali. Atrás desse carro, ali, atrás desse carro. Vem pro carro, vem pro carro. Vamos atrás desse carro, vamos atrás desse carro. Desce o bala, desce o bala, desce o bala nele, desce o bala. Puxa que pariu, mano. Vem, Pernakoffa, vem, Pernakoffa. Deixa eu fugir, não. Esses tão aqui, esses tão aqui, esses tão aqui, esses tão aqui. Vai, que sacanagem, rapá. Vai invadir nossa área pra fugir. Fugiu, caralho. Filha da puta, filha da puta, filha da puta. Que cadida ali feia pra vocês? Mete o bala, bate o bala nele. Caraca, 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 caraca. Já era, já era, já era, já era. O Rasgabucho, eu acho que o golpão furou o pneu, mané. Eu acho que o golpão furou o pneu, Rasgabucho. Caraca, agora o tanto... Caralho, mano, pudeu, cara. Pernakoffa, cadê o Tuca de Seis, Pernakoffa? Cadê o Tuca de Seis, Pernakoffa? Cadê o Tuca de Seis, sai, sai, sai. Vem com eles, vem com eles, vem com eles. Cadê eles aqui, ó? Cadê a Seis, pô? Cama aqui, que encharam o carro. Cadê, pô? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, Rasgabucho. Vai, 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 vai. Vai, mané, vai, vai. Cadê o Rasgabucho? Espera o Rasgabucho. Ele entra no beco lá atrás, mano. Rasgabucho entra no beco. Caralho. Puta que pariu, velho. Volta, volta. Entra aqui nessa casa. Entra nessa casa. Entra aí, porra. Caralho, mané. Vai ficar dando volta. Entra no estacionamento ali. Entra no estacionamento, velho. Caraca, vai deixar o Rasgabucho pra trás, Matheus. Tá me tirando? Tô entrando aqui, porra. Pega aí, pega aí, pega aí. Pega aí, para aí, para aí, para aí, para aí. Vou pegar ele, mané. Vou pegar ele, vou pegar ele. Olha o Rasgabucho, cadê tu, mané? Cadê tu, mané? Caraca. Olha os canas aqui, mané. Olha os canas aqui, ó. Olha os canas aqui, cadê o Rasgabucho, velho? Cadê o Rasgabucho? Tá chegando mais... Sai voado, mané. Sai voado, sai voado. Sai voado, sai voado. Vamos dar a volta aqui por trás, aqui, ó. Puta que pariu, mané. Foi eu, mané. Esse cara vai me pagar, mané. Esse cara vai me pagar, tá ligado? Esse cara vai me pagar, desgraçado. Bora, Rasgabucho. Vem, 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 vem. Bora, bora, bora. Caralho, o carro já era, mané. Eu vou pegar um outro carro aqui, ó. Dá para vir mais um comigo aqui, pô. Vai, liga, 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 liga. Ligou, 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 boa, mané. Boa, boa, boa. Cadê o Rasgabucho? Vem comigo aqui, alguém, ó. Vem comigo, alguém. Nós estamos segurando aqui. Nós estamos segurando os caras, caralho. Eu estou num carro aqui, mané. Eu estou num carro aqui, ó. Ninguém vai vir, não. Acabou a municiódava. Peguei outra, mané. Ah, porra. Vamos sair fora daqui, rapaziada. Fala aí, pessoal. Vem, vem. Eu só com duas portas, só com duas portas. Vocês vão ter que arrumar outro. Vai dar um jeito de ir com o Rasgabucho e outro, já é? Tá, eu vou com ele, eu vou com ele. Mané, eu vou desligar o rádio aqui. Vou desligar o rádio aqui. Vou desligar o rádio, vou desligar o rádio, porra. Vou desligar o rádio. Vambora, Penacoba. Vambora, Penacoba. Deixa eu... Nossa, cara. Puta que pariu. Mané, desliga o rádio. Liga o rádio, desliga o rádio. Já é, desliga o rádio. Porra, Penacoba. Desliga, porra. É para desligar, mané. Desliga o rádio aí, louco. Cacete, velho. Penacoba, não vai dar para a gente... Caralho, mano. Olha os canas aqui. Desce o dedo, desce o dedo, Penacoba. Desce o dedo. Aqui, aqui, ó. Caralho, velho. Tem uma construção aqui perto, mané. Tem uma construção aqui perto. Ali, 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 ó. Penacoba, aqui vai ser o lugar que a gente vai conseguir escapar, já é? Beleza, beleza. Vem, mané, vem. Ai, porra. Pula, desliga o caralho. Pula, 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 pula. Pulei, pulei. Sai, voa, sai, voa, sai, voa, sai, voa. Sai, mané, sai, sai, sai. Passa aqui, passa, 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 passa. Vambora, vambora, vambora. Caraca, mano. Penacoba, vamos subir essa bagaça. Não, porra, ali é rua. Para onde eu vou, para onde eu vou, para onde eu vou. Caraca, o tiro está passando, Penacoba. Tá foda, maluco. Tá foda do caralho, Penacoba. Que calma é essa, porra. Anda logo, porra. Tá foda, maluco. É louco. Caraca, velho. Os caras estão me tirando, estão achando que isso aqui é brincadeira. Os caras não querem matar a gente já, rapaz. Que pariu. Penacoba, quer dar um seu rumo? Você se vira aí, já é? Falou, falou. Porra, parou, 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 parou Parou, 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 parou Parou, 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 parou Parou, parou Caralho, agora é os canas Agora é os canas Agora é os canas Porra, caraca, velho Essa porra desses homens, mano Esses gambetes tão me tirando Esses gambetes tão me tirando Vou pegar o carro deles Esse carro aqui eu sei que vai andar Porra, desliga essa sirene Cacete, porra, o pneu também Mas agora eles não me pegam mais não, mano Agora é só dar um jeito de me esconder, tá ligado? E reunir o bonde de novo. Esse bonde do Alisson agora vai ver, filho da puta. Vai ver o que eu vou arrumar com esse desgraçado, lazarinha. Porra, tô nesse carro todo quebrado. Porra, 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 porra. Vou parar nessa porra aí, vou parar. O que esse cara tá mirando em mim? Vou parar nessa porra aí, quem é? Ah, vai os dois tomar no rabo, rapaz. A gente cinco marcou. Nós marcamos de encontrar aqui, cê tá mirando em mim? Tá faltando aqui, cadê o pé na cova? Ele foi pegar o Audi, o carro lá, cara, que tava na oficina. Que Audi? Ele foi pegar o carro que tava na oficina lá, cara. Ah, o R8? O preto lá, é. O A8, né, pode crer. Puta que pariu, mané, eu tô só o ódio com aquele cara, velho. Tô só o ódio, velho. Tô só o ódio. A gente ainda falou que essa porra tava puxada, né, caralho. Ah, mas eu não vou saber que alguém tava ali. Aí, ó, chega, é o pé na cova. Pena cova. Aqui em cima aqui, moleque. É louco. Eu vou saber que aquele cara já sabia de tudo, Matheus. Porra, mané. Aí, rasga-boxa. Tomar cuidado com a telha que tá tudo quebrado, cara. Por favor. A gente ficou rico, tá ligado? E achou que pode morar em qualquer lugar. Mas o bagulho não é assim, não, mano. Tu lembra lá das origens e tudo mais? Onde é que a gente morava? Naquele cafofo lá? Mas lá era de boa, né? E é pra lá que a gente vai voltar, mano. É pra lá que a gente vai voltar hoje. Tá ligado? O dia que é esse lugar aí? Demorou, hein. É? Não, é a minha casa. A única casa que eu posso falar que é minha de verdade. Antes da gente ir pra casa do Heisenberg, a gente morava lá, tá ligado? Beleza, então. Pô, de repente é melhor mesmo. Não, mas você vai... Ela é apertada, mano. É apertada, mas você vai gostar de lá, pode crer? Vambora pra lá, rasga-boxa. Vambora, vambora, penacoca. Bora, rapaz. Onde cabem, cabem 10? Machucar aí, louco. Olha o carro dos canos aí que eu tive que matar. Eles estão tudo de boa aí, ó. Caralho, olha o carro. Como é que ficou, mano? Porra, isso aqui foi o que o Durval fez no Audi? O gordinho deve ser ajudado a dele lá naquele dia que ele foi lá. Pode ser. Entra aí, mano. Bora, rasga-boxa. O rasga-boxa tá meio noiado. O rasga-boxa tá meio devagar, né? Cara, tem uma ambulância ali atrás. Tá devagar todo dia, cara. O patrão deu um tapa na peteca e o rasga-boxa ficou noiado. Ó, quero nem saber. Nós vamos voltar, tá ligado? Pra pegar o golfeira lá. Que eu gostei daquele golfe. Não vou perder ele assim não, pode crer? Beleza, né? Aí, rasga-boxa. Tamo chegando aqui, mano. Tá lembrado desse lugar aqui? Pô, tá lembrado, cara. Vem aqui onde tudo começou, mano. É aqui que a gente vai ficar, ó. Deixa essa porra desse carro aqui. Uff. Espero que não tenha vindo ninguém cantar de galo aqui nessa porra. Não vem não, pô. Porque eu tenho a escritura dessa porra aqui. Esse aqui é meu, cara. É isso, meu. Aí a gente vai ter aquela guarita lá de cima lá, que é o alto daquele prédio, tá ligado? Tem essa parada aqui. Esse bequim pra gente vender a droga de boa. E se precisar de dar fuga, mano, é. Tem esse escadão aqui, ó. Tá ligado? Chega aí, Pernacó. Pra tu ver de qual é. Chegando. Mano, eu não devia ter nem saído daqui, tá ligado? Daqui é o flujo louco, meu. Não, bonitinho esse complexo assim. Bonitinho, não é? Não é, mané? Arrumadinho, mané. É, pô. Arrumadinho isso aqui. Olha aí, ó. Aqui, olha aqui o que a gente tem aqui. Olha aqui o que a gente tem aqui. Aí. Cadê, Rasgabucho? Faz igual tu fez lá na festa. Faz igual tu fez lá na festa. Aí, tu moça. Igual tu fez lá na casa do pesadão. Isso aqui é da vizinha, mané. Caralho, calma aí. Cuidado aí, mané. Não, não, não. O cara vai cair na bobeira de falar merda com a gente, não. Tá ligado? Mas aí é o seguinte, mané. Que isso, Rasgabucho? Tá igual aquele dia... Tá igual aquele dia da fuga lá, ó. Não tinha moeda não? Chega aí, chega aí, chega aí. Vamos trocar um papo aqui, mané. Não dá o fuzil aí. Aí. Eu vou ter que... Mano, eu vou ligar nesse desgraçado, esse cara, velho. Eu vou ligar nesse cara, mano. Como o cara invade a minha biqueira, mano. Agora, aqui. A gente já tá aqui, mas a gente vai ter que voltar lá, tá ligado? Porque a rapaziada toda vai chegar lá. Eles não vão vir aqui. A rapaziada toda vai chegar lá. A gente tem que avisar o pessoal, mano. Pois é, pois é, mané. Mas aqui vai... Agora aqui tá filé, mané, ó. É aqui que a gente vai ficar. E daqui a gente não sai mais, não. Pode crer? Aqui que a gente vai levantar a nossa nota e tudo mais. Eu tinha saído aqui. Você tá ligado, né, Rasgabucho? Foi por causa daquele LP. O primeiro LP. Eu tô ligado, tô ligado. Não esse fajudo que apareceu agora. Pareceu aí. Entendeu? Aí ele já tinha manjado. Todo mundo quer esse LP agora nessa porra. Eu já tinha manjado aqui, entendeu? E a gente teve que sair vazado. Mas agora a gente já pode ficar aqui. O trincaxão tá com a gente, pode crer. E não vai dar nada, não, mané. Mas aí. Você tá com o galho? Tem alguém com o celular aí? Toma aqui. Dá seu celular, então, mané. Aí, toma aqui. Tem crédito nessa porra. Já é. Vou ligar nesse vacilão, é agora. Bota no meu avô, isso aí. Não, esquenta não. Vou colocar aqui agora pra gente ligar nesse cara. Tá chamando essa porra. Vamos ver qual é. É, vem com essas caras. Atende, 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 atende. Alô? 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 Qual foi, vacilão? Quem é o desgraçado? Deixa eu te apresentar uma coisa. Qual o seu problema? Você tem down, alguma coisa assim? Ah, gostou do sustinho lá na sua biqueira agora? Sustinho? Aquilo ali foi uma diversão, mané. Aquilo ali foi uma diversão. Mas deixa eu te apresentar. Tu é doido? Foi só um recadinho isso daí, hein? Foi só um recadinho. Mané, tu é doido? Tu é doido? Foi só um recadinho isso daí. Me procuraram e tal. Foi um recadinho. Ah, te procuraram, né? Tu invade lá. Vocês viram como é que vocês correram? Igual o ratinho, corrente e gato no meio dos bicos, né? Nada, nós correram assim que era só pra dar um recadinho. Estão treinando pra Olimpíada aí nessa fase. Estão treinando pra Olimpíada, porque eu nunca vi correr desse jeito não, mané. Se liga. Vocês só não morreram ali, mané, por causa dos canas, tá ligado? Porque a gente teve que trocar tiro com os canas também, senão a gente tinha pegado vocês, ô bando de cuzão do caralho, tá ligado? Não, foi um recadinho, foi um recadinho. Não, vocês não aguentam. Vocês não aguentam, vocês não aguentam, pô, vocês não aguentam. Se bater de frente, vocês não aguentam. Ali que vocês viram que vocês correram. Mas aqui, deixa eu te falar uma coisa. Fala mesmo aí, fala mesmo. Seus covardes, vocês acertaram o morador, tá ligado? A dona lá que não tinha nada a ver com o crime morreu. Isso aí vai ser cobrado, você tá ligado, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Entrou na frente e tomou, ué. Fazer o quê? Pois é, pois é. Uma bala perdida vai te acertar, você também. E que lance é esse de LP, mané? Recadinho da LP. Vai dar recado pro capeta, mané? Eu tava de boa na minha. Um cara que chama LP, entrou em contato comigo. Parece que tem treta oxê. Tá ligado que eu também tenho treta. Quer abraçar pra nós tentar executar os seis aí tudo também. Pode vir os dois. Pode vir os dois. Pode vir os dois. Pode vir todo mundo. Chama mais um bond aí pra ajudar você. Porque assim tá... Isso daí foi só um recadinho. Fala com ele aqui, Matheus. Fala com ele qual que é o lema do bonde, pô. Qual é? Onde é pouco, mas é louco. Onde é pouco, mas é louco, cuzão. Bota a cara que tu vai tomar o vacilão. Tá ligado? Hoje foi só um recado. A próxima vai ser uma guerra. Já vamos se preparando aí. Então só vem. Então só vem, beleza? Então só vem. Que o bagulho vai ficar doido pro lado de vocês. E aí fala com o LP que eu vou atrás dele. Não queria nada com esse cuzão não. Mas você tá achando que agora ele tomou o lugar do pesadão? Eu vou atrás dele. Já é o vacilão do cara. E ele tá bravado de ser. Eu tô avisando. Toma cuidado. Vai se fuder você, LP. Se pode ir você, LP. Vai tomar no rabo. Demorou, demorou. Rasga bucho. O negócio é o seguinte, mano. Agora desembola o papo aí. Que lance é esse do traficante? Porra, então, cara. Eu fiquei sabendo aí que vai ter um traficante grande aí, mano. Que vai tá levando um carregamento de... de cocaína. Mano, era maconha? Mano, é maconha, caralho. É, maconha. Eu confundo. Caralho. Ele fumou, hein? Porra, mano. Vai, vai, vai. Cala a boca, porra. Cala a boca. Deixa o moleque falar. Diz aí. Ele vai transportar o caminhão, né? Caminhão lotado. Tá pesado? Vai pra outra cidade? É, vai pra outra cidade, cara. Não, então fechou. Mas deixa eu te perguntar. Se o cara é pesado, vai ter escolta, né, mané? Porra, com certeza vai ter escolta, cara. Ah, beleza, então. Tranquilão. E mais uma coisa. Tu sabe onde fica o galpão, não sabe? De onde eles vão sair com a droga e tudo mais? Então o negócio é o seguinte. A gente vai interceptar esse caminhão aí, já é? Beleza. Demorou, demorou. Fé em Deus. E vamos pegar essa droga, mané. Chega aí, chega aí. Já é, já é. Eu posso ajudar nessa parada aí, mano. Fazer a parada pra interceptar, né? Eu tava na polícia, né? Ai, eu tô fumando. Ô, você não vem com esse papo de polícia pra cima de mim, não, já é? Não, cara. Porque eu sei. Mané, mané, mané. Você não fala de polícia comigo, não, já é? Você não fala de polícia, cara. A gente vai fazer o negócio do nosso jeito, pode crer? Chega aí, rapaziada. Nossa, eu tô de boa que eu sei como é que funciona que dá mais certo, cara. Minha rola, mané. Se liga. A gente vai interceptar essa bagaça. Agora é... Foda que isso aqui é meu, só que eu não tenho a chave. Nós temos aqui que vai ter que abrir na base da... Rapaz. Ripada, mané. Caraca. Vai ter que abrir. Não, vai ter que abrir. A gente abre essa porra aí. Mas se liga. Negócio é o seguinte, ó. A gente vai descer nesse galpão. Se o traficante é grande, eu não importo, beleza? Eu só sei que a gente vai lá e vai pegar tudo que é dele. Porque quem manda nessa porra é nóis. E vai ensinar ele. A gente vai botar ele no micro-ondas pra ele aprender como é que vem cantar de galo na cidade dos outros, porra. Traficante aqui é eu. Mas aí eu boto o bote todo, mano. Vai. É, porra. Tá achando que eu tô pensando em crer? É esse aí, maluco. Vai descer o bote todo pra pista. Pode crer, pode crer, mané. Vamos só arrumar essa bagaça aqui, porque essa porra vai ter que abrir agora. E aí E aí E aí E aí